Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, dessa vez vem fazendo a gameplay galera, agradecendo os 5k de inscritos que eu peguei no youtube, no canal. Então galera, é isso ai, agradecer ao homem invocado que me deu bastante dicas no começo do canal, agradecer ao anão ai também, meu parceiro das antigas ai galera, ele atualmente ta parado ai por causa dos estudos, moleque ta certo, errado sou eu, que to nessa vagabundagem ai de joguinho ai, o cara ta correndo atrás do sonho dele, ta estudando pra caralho, moleque ta novo ainda, ta certo. Então anão, tamo junto brother, brigadão pelas dicas do começo também que tu me deu, me ajudou a criar o canal no começo, me incentivou também pra caralho, e é isso ai mano, muito obrigado a vocês pelos 5k de inscritos galera, aos meus fãs, continuem torcendo por mim galera, vocês só me dão força pra caralho pra continuar a fazer vídeo pra vocês, pra continuar sendo quem eu sou, E mesmo se vocês não me apanhassem, foda-se, eu continuaria sendo quem eu sou também, claro, é claro que vocês me dando apoio, me ajudam mais ainda, me incentivam, mas não querendo desmerecer vocês nem nada, mas também sem o apoio de vocês eu continuaria sendo essa pessoa que eu sou, então vamo que vamo galera, vai dar uma travadinha no começo, Que que é esse negro da África ai que o pessoal ta quicando, é sem skin velho, foi mal ai galera, e vamo que vamo mano, eu não sei se eu to de skin, não, não to de skin, ah os cara zoando ai já, vai dar merda ai, eita porra, já me cegou, eita puta que pariu, to mais cego que o loco tio, o bicho loco aqui, vamo que vamo clã, Cara de skin ali velho, é full gp galera, cadê o respeito, cheio de gente de skin no bagulho mano, mas vamo que vamo velho, infelizmente tem pessoas assim, O meu, eita porra velho, o meu fone quebrou galera, o meu fone, o meu Siberia V2 que eu tenho, quebrou não, ele só ta funcionando de um lado, infelizmente desde 2010 que eu tenho ele, Me acompanho há bastante tempo, tenho ele já 5 anos velho, antigamente eu ficava comprando um fone de 30, 20 reais, e o fone parava de funcionar velho, do nada, sempre parava de funcionar de um lado, Dessa vez até que, eu achei um fone bom, na época eu paguei 450 reais nesse fone, em 2010, e o fone, é um fone que vale a pena, não fazendo merchandagem mais nem nada, É um fone que me ajudou pra caralho, fazer eu escutar muito bem o espaço no CSGO, e no Warface, pela qualidade do som do jogo em si, não ser tão boa, eu não escuto tanto, Mas eu comprei o Kraken agora, vou mudar um pouco da linha, eu comprei o Kraken, Kraken, sei lá como o pessoal fala em inglês, mas folha, se eu falo Kraken, o Chroma 7.1, modelo novo da, eita, 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 tem gente aqui ó, Aí flash me fode velho, porra bicho, é, eu comprei no Amazon, aí só esperando chegar, e vamo que vamo velho, Ah, e também não posso esquecer de agradecer aos haters velho, sem os haters também eu não sou nada mano, tá ligado? Aos haters, um grande abraço aí brother, aos meus haters aí, por vocês sempre me xingarem, me criticarem, de uma certa forma me divulgarem, tá? Sem vocês também eu não conseguiria chegar aos 5k, de inscritos, e é isso velho, aos haters, muito obrigado velho, muito obrigado mesmo mano, Fiz um vídeo, um vídeo passado falando sobre os dozeiros, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, vou fazer mais, na hora que eu for editar esse vídeo aqui, eu vou botar em tela pequena aqui, do lado esquerdo aqui, sobre eu falando sobre os dozeiros Galera, dozeiros que eu falo é quem joga de Usas, quem joga de VPR, claro que com uma arma Pump Action, acho que é assim que se fala, como uma Benelli, uma Spice, claro que você tem que ter mais skill pra jogar, não é só você arrastar a bunda no chão e segurar o dedo, tá ligado? E eu sei diferenciar um dozeiro e um médico velho, eu mesmo mano, vejo alguns médicos, tá ligado? Jogando, jogando TDM, não com uma Usas doze ou não com uma VPR, que ajudam o time, que dão vida e que matam, claro, é normal um médico matar velho, um TDM, tá ligado? Porque a função do médico vai fazer o que ele me ressar, vai atrapalhar o time, mas dá vida assim ó, igual agora, eu tô ficando cego pra caralho, se eu visse que tem médico no time velho, que eu pudesse contar com o médico, Eu jamais, jamais ficaria com esse capacete que eu tô pra regenerar minha vida, eu usaria um capacete tático, que não fica cego, claro, e quando eu precisasse de vida, chegava num médico, ia lá e ele me dava vida velho, tá ligado? Mas infelizmente a galera não sabe diferenciar velho, o que que é dozeiro e o que que é médico, de quem eu falei mal, entendeu? Mas enfim, foda-se velho, se quiser dar dislike no vídeo lá, o vídeo tava com 700 de like, 440 like, brother É, então é que, esse 70 like é de quem não concorda com a minha opinião, e de que realmente, pra mim eu tô certo, tá ligado? Que eu peguei no ponto fraco dos dozeiros velho E é a minha opinião velho, como eu disse, vocês não precisam aceitar, só tem que respeitar velho E o que me deixou, o que me deixou feliz velho, nesse vídeo que eu fiz passado, foi apenas um comentário, de vidro, é, eu não lembro o comentário em si, mas foi mais ou menos assim De vidro, eu amo jogar de doze velho, é, não sei o que, não sei o que lá, mais like no vídeo Falei, pô brother, que bom velho, fico feliz por isso, o moleque só tinha 13 anos velho Só me resta respeitar a sua opinião, assim como você tá respeitando a minha, tá ligado? Mano, o moleque de 13 anos, tá ligado velho, deu um comentário desse velho, e dele eu esperaria o que? Ah, seu lixo, filha da puta, que não sei o que, tu é um merda e tal, como os outros, como os dozeiros realmente estavam fazendo, tá ligado? Gente de mais idade tava fazendo no vídeo E o moleque de 13 anos, mano, muitas vezes o pessoal reclama que, ah, o Warface tá, tá assim por causa de criança, né não velho É por causa de gente que já tem idade, já sabe o que é certo e o que é errado, tá ligado? Não é mais criancinha que, que fode com o game velho, que tem... Olha o dedão, olha o dedão, olha o dedão Vou matar o cara cego velho, foda-se Ah, não matei, puta que pariu Então são pessoas que já tem uma certa mentalidade e que faz coisa errada, velho Sabendo que... Não, não é coisa errada, pode ser do meu ponto de vista Mas pra ele não, tá ligado? Mas faz coisas que uma criança, que você espera de uma criança fazer Quem realmente faz são pessoas já de 16, 15 anos, entendeu? É isso aí que fode, tá ligado? Mas enfim, velho Eu vou fazer esse vídeo sem polêmica, sem porra nenhuma É mais só pra agradecer a vocês mesmo Vocês são fodas Vocês são do caralho E obrigado por sempre me apoiarem, velho Esse banido aqui, tá ligado? Que não tem moral Como algumas pessoas dizem Que banido não tem moral E é isso aí, velho É... Eu sou banido, mas... Já fiz muito pelo jogo Tá ligado? Se eu parar de jogar o jogo hoje ou amanhã Eu vou saber que... Eu vou sair de consciência limpa Já fiz muita merda assim Mas já fiz muito pelo jogo Principalmente pelo competitivo do jogo Já ajudei bastante o competitivo do jogo Já fiz bastante gente ingressar no competitivo do jogo Já fiz muita gente também, velho Começar a jogar o jogo É porque eu sou um cara, velho Que eu não gosto de ficar saindo contando vantagem, tá ligado? É... Mas já teve umas quatro pessoas, galera Que chegou pra mim Olha meu cachorro lá, tio Que chegaram pra mim E falaram assim Pô, de vidro Teu canal é show de bola Gostei, velho Eu comecei a jogar Warfix por causa de você, tá ligado? E... E... Isso me deixou feliz, velho Me deixou feliz porque... Graças a mim, tá ligado? A pessoa tá jogando um jogo que eu tanto gosto Que ultimamente... Eu tô desanimado por certos problemas do game, tá ligado? Mas é isso aí, velho Eu não quero ser polêmico Muita gente me acha como polêmico, velho Mas não é Eu só falo aquilo, o que eu sinto, tá ligado, velho E eu só falo a verdade Pode ser a minha verdade, mano Mas... Mas é o que eu acho e... E é isso aí, mano Ah, muita gente tá perguntando se... Agora eu vou tentar fechar parceria com a level up Eu não vou tentar, galera Porque eu sou banido, tá ligado? Eu já levei ban O par com hack em 2013 E... 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 E também... Creio que a level up não deva me curtir Por eu falar o que eu penso O que eu acho E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E foi Tchau 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 Tchau